E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar, no canal. Pré-jogo hoje, terça-feira, dia 20 de agosto, é isso mesmo? Subiu uma mensagem aqui no PC. 20 de agosto, terça-feira, repito. Amanhã tem Guarani e Santos pela 22ª rodada da Série B, é? Olha a tabela aqui nesse momento. E a gente pega o Guarani, último colocado, que não se engane, melhorou. O Guarani tem melhorado. Tanto que, um exemplo perfeita disso é, o Guarani tem só 4 vitórias no campeonato. Dessas 4, 3 foram nos últimos 5 jogos. Melhorou, né? Melhorou, a fase recente é bem melhor. Eles já estão com 17 pontos, o primeiro time fora da zona, o Botafogo de Ribeirão com 23. Se antes eles estavam completamente afundados e não tinham condição de salvar, agora dá pra imaginar sonhar. Isso se explica porque eles trocaram o técnico, né? O Pintado foi demitido depois do empate, acho que foi contra o Amazonas. É isso mesmo. No empate contra o Amazonas fora de casa, o Pintado foi demitido. Aí o Marcelo Cordeiro, aquele ex-lateral mesmo, assumiu contra o Grusk e venceu. O Alan Al assumiu como técnico efetivo na partida contra o Ceará. Eles perdem para o Ceará e depois vencem o Vila Nova e vencem a Chapecoense. E eu de verdade estou bem surpreso porque aquele time que enfrentou o Santos aqui no primeiro turno, que o Santos venceu para o 4x1, né? Era um time horroroso, péssimo, que jogava numa rotação assim de dar dó até. E agora você vê uma equipe completamente diferente. Eu assisti os dois últimos jogos contra o Guarani e Chapeco, né? Contra Vila Nova e Chapeco e o Compacto contra o Ceará, no meio inteiro contra o Ceará. E acho que a gente pode esperar um Guarani que vai jogar bem mais rápido, né? Então, vale ficar de olho nisso aí. Antes eu vou falar do Santos porque a gente sabe que o Santos não tem nenhuma novidade, né? A gente sabe, inclusive eu estou gravando aqui, são 4h10 da tarde. O Santos hoje ia treinar 3h30, era o último treino. Antes, inclusive, depois ia ter um jantar, né? Não sei se logo acabasse o treino. Mas depois viajaria para Campinas aí, só dorme lá e amanhã joga. Mas não teria uma novidade. O Jair, por exemplo, aí que esteve na amiga do Botafogo e tal, foi relacionado. Vou até abrir a lista aqui dos relacionados. E não tem nenhuma novidade, vocês sabem, né? Inicialmente, está até na matéria do GE, fala ainda. Claro, o Wendel Silva que chegou ontem e foi apresentado. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal. Está um pouquinho mais antigo, mas é só jogar aí na busca Wendel que vai ter, tá? Porque eu fiz no dia que a Gabi anunciou que ele já tinha chegado para fazer exames. Já tinha chegado para assinar, né? Então, eu não postei nada ontem por isso. A gente tem os retornos também, né? Do William Bigode, que estava suspenso por terceiro cartão, mas era na última partida. E o JP Sherman recuperou daquela torçãozinha lá no tornozelo e voltou ainda bem. Mas, enfim, ele está com 25 jogadores. O Carilho relacionou, mas deve cortar dois do banco, né? Mas deve viajar com 25. E aí, eu vou falar aqui, os relacionados de acordo com o GE. Os goleiros, Gabriel Brasão, Diogenes e João Pedro. Os laterais, JP Sherman, Rodrigo Ferreira, Rainer, Escobar e Souza. Cinco laterais, meu Deus. Os zagueiros, Gil, Jair, João Basso e Alex. Os meias, Billy Arce, Diego Pituca. Está tudo junto, né? Meio campistas no geral, não são meias. Diego Pituca, João Schmidt, Patrick, Tomás, Sim, com o Sandro e Serginho. Atacantes, Julio Furti, Guilherme, Otero, Pedrinho, Wesley Patati e William Bigode. Então, o Villarreal, que entrou no último jogo, também nem relacionado. Ele que deve jogar amanhã pelo Brasiliano Sub-20 contra o Goiás. O Santos precisa vencer e torcer para o Fluminense perder para o São Paulo para poder se classificar. Muito difícil, tá? Mas, enfim. Bom, então, provável escalação do Santos na tela. Nenhuma novidade, vocês sabem. Gabriel Brasão, Jato Peixermão, Jair, Diú, Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Sarginho. Na frente, Guilherme, Otero e Furti, tá? Não deve ter nenhuma surpresa, repito. O Juliano ainda está fora, né? Está fazendo aquela transição aí famosa. O Bernardo, segundo a Laura Marcelo, lá no Diário do Peixe, ele vai atuar amanhã pelo Sub-20. Para voltar a pegar ritmo, né? Ele se recuperou da lesão, fez um fortalecimento muscular, deve recuperar ritmo amanhã contra o Goiás em uma partida aí. Vamos ver se a gente vê ele depois no profissional. Sábado, por exemplo, tem profissional e Sub-20. Qual será que ele vai, né? Meu palpite seria Sub-20, tanto ele quanto o Miguel, né? Porque o Serginho já basta com o Meia, né? Enfim. Então, não tem nenhuma novidade na escalação. Vocês sabem. É isso, isso mesmo. Já falei da volta dos jogadores, né? Que estavam fora. Não tem nenhuma novidade mais mesmo. A não ser que saia hoje, depois do treino, alguma coisa. Mas a gente fica de olho aí. Eu duvido. Agora, sobre o nosso rival, o Guarani. Voltando, como eu falei na introdução, o time que melhorou bastante com a contratação do Alan Hall. Mas, claro, tem as suas deficiências, eu vou falar já já. Mas a provável escalação... Ah, antes da provável escalação, vai lembrar que o Vladimir não joga, né? O Vladimir está emprestado para o Guarani. Mas o Guarani teria que pagar 500 mil reais para ele jogar com o Santos. E ele não vai jogar, né? O Guarani não tem esse dinheiro. Então, não vai jogar até a direção... A direção, não. A comissão técnica estava na dúvida se jogaria o Douglas Borges, que foi aquele goleiro que atuou aqui na Vila no primeiro turno. Foi bem mal, né? Ou se jogaria o Pegorari, que é um goleiro experiente, né? Mas que tinha sofrido uma fratura e se recuperou recentemente dessa lesão. E aí ficaria à disposição. Também, quem vai voltar para a equipe, não sei se como titular, né? É o Luan Dias. O Luan Dias tinha ficado de fora da última partida. Ele que mandou uma bola na trave no jogo da ida, aqui na Vila do primeiro turno. E era só o que faltava, né? A gente tomar gol do Luan Dias. Meu Deus. Enfim... Sobre o Guarani, provável escalação aí na tela. Douglas Borges, Guilherme Pacheco, Douglas, Léo Santos ou Salustiano, voltando de suspensão, e Jefferson. No meio, Gabriel Bispo e Matheus Bueno. No meio ofensivo, digamos assim, Ayrton, João Vitor, Marlon e Caio Dantas lá na frente no comando do ataque. Então, as principais armas ali do Guarani que me chamaram a atenção assistindo. O Caio Dantas está numa fase muito boa, né? Ele é o artilheiro do Guarani, inclusive, com nove gols na Série B. Mas tem saído mais da área. É um cara mais pesadão e tudo mais. Mas ele tem saído mais da área. Deu uma bela assistência contra o Chapecoense, por exemplo. Um passe muito inteligente para o gol do João Vitor. Então, está numa fase boa ali. Sem travantão, repito, um pouco mais pesado. Mas que vem numa boa fase aí. Eu acho que dá para dizer assim, né? No jogo contra a Chape, ele fez gol, por exemplo. Dois, né? Contra o Ceará na derrota. O Ceará ali fez o gol também. Enfim, está numa fase aí, acho que recente, boa. O outro que me chama muita atenção é o Ayrton, né? O ponto à esquerda. Que, inclusive, no vídeo do começo desse ano, no final do ano passado, talvez, de bons reforços para a Série B. Eu coloquei ele. Ele fez uma boa, ano passado, uma ótima Série B pela Atlético-Guaniense. Acabou que foi para o Guarani, foi trocado lá. Mas é um jogador que é muito rápido, que tem um bom drible. E que também vem numa fase melhor, né? Com o Alan Al. Ele teve uma crescente de atuações. Ele que estava atuando mais pelo lado direito no começo da Série B. Agora ele passou para o lado esquerdo com mais liberdade de jogar por dentro. Tanto contra a Chapecoense, ele dá assistência indo para o meio mesmo, como se fosse um meio armador. Então, contra o Villaroma também, ele fez gol e dá assistência, inclusive. Então, está numa fase recente, é muito bom. Um jogador de velocidade e que tem facilidade para, como eu falei, jogar por dentro. Então, o Santos precisa ficar de olho aí neste jogador. E o que me chamou a atenção também no time do Guarani... Ah, outro bom nome também é o Matheus Bueno, que é o segundo volante. Que é um cara que... Ele é o segundo volante de características, né? Mas, normalmente, ele inicia jogadas dando o primeiro passe. Porque tem muita qualidade para colocar essa bola para frente. Então, vale a pena ficar de olho nele. E o Gabriel Bispo, que é o outro volante, ele é mais um marcadorzão mesmo, tá? E uma coisa que me chamou a atenção no Guarani é a velocidade com que o time está jogando, principalmente em relação ao que era com o pintado, né? É um time que está sendo mais agressivo, está buscando resolver mais rápido as suas jogadas, né? É um time que, normalmente, quando pega a bola já vai para cima e tenta resolver de forma rápida. Está jogando em outra rotação mesmo. Então, o Santos vai precisar ficar atento com isso. Por isso que até eu estou falando tanta coisa... Você pode até olhar a tabela e falar Nossa, mas é o último colocado. Sim, mas realmente melhorou muito nos últimos três jogos com a contratação do Alan Alvo, né? Agora, é claro que tem as suas fraquezas, né? E eu vou falar quais são. Agora, aqui nas minhas anotações, os lados, né? Principalmente o lado direito com o Guilherme Pacheco. Foi uma válvula de escape onde o Vila Nova teve chance de se burar ali. E a Chapecoense também. A Chapecoense menos porque também é um time horroroso, né? Mas tiveram chances por aquele lado ali. Então, eu acho que o Santos pode explorar com o Guilherme e o Escobar dando opção, né? O Escobar pode ser uma alternativa se ele estiver melhor que no sábado também, né? Porque, meu Deus, muito esforçado, mas estava mal tecnicamente demais, né? Assim como o Guilherme também, que estava bem mal, bem abaixo do que ele costuma jogar. Mas eu acho que ele pode se criar, digamos assim, pelos lados do Guilherme Pacheco. E o Guarani tem jogadores de meio de campo que tem uma facilidade com a bola no pé. Mas os zagueiros têm muita dificuldade em sair jogando. Então, acho que era um jogo que valia a pena o Santos subir e marcar lá em cima mesmo. que poderia proporcionar roubadas de bola ali para o Santos conseguir resolver, né? Fazer seus gols. Então, acho que vale a pena pensar nisso, apesar de eu duvidar que o Carilli vai marcar com o bloco lá em cima, mais alto, né? E, claro, já citei isso, mas vale citar também que... Eu estou falando isso até, o cara pode catar pra caramba, né? Mas o Douglas Borges fez uma partida horrorosa, né? Na Vila Belmiro, no primeiro turno. Foi muito, muito mal mesmo. Então, só vocês lembrarem, né? O Pitu Camargo um gol chutando lá de longe. Ele espalma uma bola também no chute do Morelos, eu acho. Que saiu o gol do Guilherme no rebote. Meu Deus, um jogo tenebroso dele. Que está jogando pouco nessa Série B. Ele jogou depois de novo só contra o Goiás. Na derrota por 3x2 pro Goiás. E depois ele ficou só no banco, tá? Isso, claro, depois da partida contra o Santos. Ele já tinha jogado antes até contra a Chapecoense no primeiro turno. E contra o Vila Nova também no primeiro turno. Mas é isso, tá? Acho que vai ser um jogo... Um jogo chato, tá? Não espero muita facilidade, não. De verdade. E se fosse apostar, pode ser até uma aposta arriscada. Mas eu acho que vai ser um jogo mais chato do que o Amazonas no sábado, por exemplo. Mas, enfim, isso aí pode ser só um devaneio meu. Tá bom? De qualquer forma, claro, a gente precisa vencer pra recuperar a liderança. O Mirassol, nessa rodada, enfrenta o... Deixa eu abrir a rodada aqui, certinho, na Série B. Porque o Mirassol... Não sei se entra em campo hoje ou amanhã. Não cheguei a ver. O Novo Horizontino, que é o terceiro colocado, pega o Ituano hoje. Então deve vencer. E passar o Santos, né? Tem os mesmos 37 pontos hoje. O Mirassol pega o Botafogo. Pega o Botafogo no dia 21, amanhã, né? Assim como o Santos também. Sete horas da noite, mesmo horário. O Mirassol pega o Botafogo. O Santos pega o Guarani às sete também. Lá no Brinco de Ouro. Da princesa, inclusive, não tem torcida visitante, né? Lá em Campinas também não pode. Assim como o Contraponte Preta também não pode. Tá? Mas então o Santos precisa vencer, já que os seus rivais diretos devem vencer, né? No Novo Horizontino e o Mirassol ali, acredito eu, né? Tem jogos mais fáceis. Assim como o América. O América, o quarto colocado, pega a Chapecoense em casa. Então, precisa vencer, né? Mas é isso. Amanhã a gente volta pra fazer o pós-jogo dessa partida. Fechou? Valeu. Tchau.